Eu arrumo a polícia e o cara parou, bicho é louco Quase hein? Quase Eu não gosto de passar em sinal vermelho por causa disso, velho Eu dou de frente com a polícia direto, direto Eu vou passar, os caras tu... Eu vou... Eu vou passar, os caras tu... Eu vou passar, os caras tu... Segue lá depois, mano, manda um salve Tá gravando, viu? Bora, vamos! Quem não é inscrito, se inscreva Mano, ficou tremendo, velho Ai, 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 que bagunça E ai, que bagunça? O moleque tava assim, ó... Me passa Rapaziada, eu vou cortar o vídeo aqui e chegar na hora que eu corto Voltar na hora que eu chegar no evento Quase que eu não saio aqui E tamo junto Burlan Errei a entrada aqui, rapaziada Nossa, eu devia ter gravado o tanto de polícia nessa porra, mano E aí Ui, sim... Você viu tanto de policia ali? Viu? 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 Viu?